Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere primeiro o link na descrição. Cara, a gente vive a nossa vida baseada num negócio chamado Jornada do Herói, basicamente. Essa Jornada do Herói é composta por 12 passos. Toda história, todo livro, ele é contado baseado nessas 12 etapas da Jornada do Herói. Isso foi descrito por um mitólogo chamado Joseph Campbell. Então, todos os filmes que você acha massa aí também. Primeiro você descobre, você tá no teu mundo normal e alguma coisa acontece que abre a tua consciência. Puts, eu preciso fazer algo. Isso se chama chamado pra aventura. Aí você pensa, putz, eu tenho que fazer algo. Como eu vou fazer? Aí você pensa, eu posso fazer algo, mas talvez não seja eu que tenho que fazer. Aí você recusa esse chamado. Mas aí alguma coisa maior acontece. Alguma crise maior acontece. Então você recebe esse chamado de novo. E você vai pra aventura. Quando você começa a tua aventura, o que pode ser essa aventura? Uma aventura de auto-descoberta. Uma aventura de talvez aprender a tocar um instrumento. Porra, por que a gente começa a fazer as coisas? Porque algo externo chama a nossa atenção. Então é como se fosse um chamado para aprender. Então, basicamente, vão ter algumas etapas. E aí existe a etapa que você se encontra com o sábio. Que é a pessoa que vai te ajudar, que vai te guiar de alguma maneira. Talvez esse teu encontro com o livro seja teu encontro com o sábio. Porque não precisa ser uma pessoa. Sabe? Não precisa ser uma pessoa. Você pode encontrar um livro ali e ele se torna um elemento importantíssimo para a tua melhora pessoal. E aí isso te ajuda no processo da tua jornada do herói. Cara, é muito legal isso. A ideia é que quando você... Enfim, tem vários passos da jornada do herói. Tem o confronto com o abismo. O confronto com a morte. O confronto com o labirinto. O confronto com o monstro. Você sabe as etapas? Cara, a gente pode... Pode ver isso no tarô, inclusive. Mas sim. Cara, porque isso é muito interessante. É total. A nossa vida acontece assim, cara. A gente não nota. Mas acontece assim. Acontece assim. É... Bom, a gente sai ali do mundo comum. Não sei se tem como você colocar na TV aí, cara. Se procurar jornada do herói. Vai ter um... Um circulozinho ali que ajuda bastante. Põe a jornada do herói. Aí a gente fala dos passos dele. Só pra ficar mais fácil. Cara, isso é interessante porque você vai falando... Você vai colocar aquele branquinho ali, ó. Que tá embaixo. Tá vendo? Não, não. Era o outro. É, o que tá em... Mas... Não consigo ver. Tá, mas pode ser esse aí, né? Tá valendo, tá valendo. É interessante isso. Você vai falando e eu fui meio que... Caralho, faz total sentido isso. Eu já percebi isso na minha vida. É, olha só. O que acontece é o seguinte. Você tá no teu mundo comum, certo? Tá na tua vida comum. E aí algo te chama pra fazer alguma coisa. Porra, tu vê o podcast do Joe Rogan e pensa... Caramba, eu posso fazer isso aí, velho. Isso parece ser legal. Ah, não. Mas eu não sou bom o suficiente pra fazer isso. Puta, eu não sou bom o suficiente pra fazer isso. Não, não vou fazer. Aí você vê que outras pessoas começam a fazer. Cara, né... Talvez eu seja bom nisso. E aí você começa a fazer. Você aceitou o chamado. E aí você começa. Aí você se encontra com um mentor, por exemplo. Algo que te inspire mais. Total. E que te chame pra fazer isso. E você aceita que vai fazer isso. Que essa é a tua vida agora. E aí você faz a travessia do primeiro limiar. Você aceitou o teu chamado. Entendeu? Você aceitou o teu chamado. E agora o que acontece? Agora a vida vai testar esse teu chamado. Então o teu primeiro vídeo, o teu primeiro podcast vai ser uma merda. As tuas primeiras entrevistas vão ser uma merda. Total. Então aí o que tá acontecendo? Você tá passando pelo ventre da baleia. O ventre da baleia é uma história de Jonas. Da Bíblia. E Jonas ele quer negar o chamado de Deus. Deus chega pra Jonas e fala. Olha, você precisa ir pregar a minha palavra em Nínive. E Jonas se esconde. Jonas se joga, vai pra dentro de um barco. Tenta fugir desse chamado. E começa a vir uma tempestade em alto mar. É Deus brigando com Jonas. E todo mundo não entende. O que tá acontecendo, porra? Sempre é calmo esse mar aqui. Sempre é calmo. Por que que tá brabo hoje? Aí Jonas descobre. Jonas entende. Não, o problema sou eu. E ele se joga no mar. Quando ele se joga no mar, vem uma baleia e come Jonas. E leva Jonas até Nínive. Caralho. E gospe ele lá. Óbvio que nem entra uma pessoa pelo negócio da baleia. Mas é só a simbólica disso. O que acontece? Se você foge muito do teu chamado, cara. Ele vai continuar te chamando. Ele vai começar a doer. Puta, mas eu podia ter feito aquele podcast, cara. Eu podia ter feito. Ia ser massa. E a tua consciência começa a pesar. E você vai ficando triste. Se você recusa o chamado da vida por muito tempo, cara. Pode ter certeza que vai ser bad. Vai ser depressão. Porque a tua vida passa a não ter sentido. Você passa a não estar na narrativa da tua vida, entendeu? Voltando pra jornada do herói. Isso é narrativa. Isso é contar tua história. Bom, você passa. Então, você mais ou menos que aceita o teu chamado. Você vai pro ventre da baleia. E você começa a receber testes da vida. Você aceita que vai fazer podcast. Mas o teu primeiro, o teu segundo e o teu terceiro dão 100 visualizações. 200 visualizações. Mas você continua. O terceiro já dá 2 mil. O quarto já dá 10, 20 mil visualizações. Então, você tá começando a ter testes da vida. E algumas pessoas não vão gostar de ti. Aí começam a vir os haters. Porra, teu podcast é uma merda, cara. Teus inimigos. Os inimigos acontecendo. Não, você não vai dar certo na vida. Você é uma merda. O podcast é uma bosta. Só entrevistado ruim. Mas aí começa a vir gente que fala. Não, cara, eu apoio teu trabalho. Tu trabalho é massa. Porra, baita massa que é a entrevista que você teve ontem. Amigos. Só que aí começa a acontecer algum tipo de crise. Você começa a querer descobrir algo mais do podcast. Como você pode melhorar isso? E aí você começa a chegar numa... Numa caverna oculta. A caverna. Talvez não se aplique tanto ao exemplo do podcast. Mas é mais da vida em si, né? Aham. A caverna oculta é algo que esconde. Toda caverna esconde alguma coisa. Na mitologia. Então, por exemplo, geralmente na caverna tem um dragão. Só que nessa caverna também tem ouro. Só que você só enxerga o ouro. O dragão que tá ali. Não enxerga o ouro. Entende? Você só enxerga o desafio. Só enxerga o medo que tá ali. Pra fazer algo. Você esquece que tem algo a mais. Pra além do desafio. Sim. Sabe? E é um desafio que a vida aparece. Que aparece na vida. O que a gente busca sempre tá na caverna que a gente tem medo de entrar. Sempre tá. Cara, preciso contar minha história, velho. Desculpa. Eu queria... Eu ia te perguntar isso, assim. Você passou por isso também? Cara, total. Porque eu vejo você falando e eu percebi que você se identifica com algumas coisas. Nossa senhora. Eu joguei futebol até meus 22 anos. Até os 21, na verdade. Até os 21. Você tem quantos anos? Eu tenho 26. Ano que vem eu faço 27 e dei a idade do rock'n'roll, né, cara? É pra que... Cuidado. Não, brincadeira. Mas então, eu joguei futebol, cara, minha vida inteira. Categoria de base. Né? Porra, desde os 8 anos. Categoria de base, enfim. Se quiser deixar ali no Jornal do Herói, até vai fazer sentido, cara. E desde os 12 anos... Primeira vez que eu fui... Tava na quinta série. Nunca esqueço isso. Na biblioteca lá tinha um livrinho chamado... Chamado... Ego e Arquetipo. Ego e Arquétipo. Baseado nas obras de Jung, enfim. E Inconsciente Coletivo. Eu peguei aquele livro lá, tentei ler, não entendi porra nenhuma, mas achei bonitinhas as imagens. Não entendi nada. Cara, tem alguma coisa na vida. E nesse dia, eu tinha escolhido de futebol de tarde. Tinha 11 pra 12 anos. Tinha escolhido de futebol de tarde e fui tentar falar com um amigo meu. Para, tá maluco, velho? Isso é coisa de veado. Caralho. Primeira recusa o chamado. Entendeu? Eu recusei por um bom tempo esse chamado. Mas eu continuei estudando. Continuava achando legal. Tentava ir falar com meus colegas de treino. Depois fui pra categoria de base do Grêmio. Categoria de base de alguns outros times. Sempre tentando falar sobre isso. Mas não era legal. Porque lá só se fala sobre mulher. Só sobre mulher. Se não fala sobre mulher, tu é veado. E eu queria falar sobre essas coisas. Não dava. Não dava. Começou a doer em mim. Consegui uma bolsa atleta para ir para os Estados Unidos. Enfim. Perdi jogar profissionalmente. Consegui uma bolsa atleta para ir para os Estados Unidos. E lá eu fui para estudar business. A administration. A administração. E eu continuava lendo sobre mitos, cara. E eu gostava muito disso. E lá eu tive a oportunidade de ir numa palestra do Jordan Peterson. Em Chicago. E eu nem sabia que era o Jordan Peterson. Eu só fui porque valia ponto para a matéria. Que foda. Sacou? Eu nem sabia quem era. Encontro com o mentor. Caralho, que foda. O encontro com o mentor me fez reacender a chama. O que ele falou na palestra? Era uma daquelas primeiras palestras sobre Deus. Sobre o Antigo Testamento. Sei. É muito foda. Tem uns vídeos. É, 2018. Pode crer. Enfim, eu não sabia quem ele era. Eu falei, pô, que foda essa palestra. Aquilo reacendeu em mim. Voltei no outro dia a tinha treino, normal. Tentar conversar com meus amigos. Nossa, coisa de viado. Não é coisa de viado. Isso aqui é massa, cara. Isso aqui é a realidade acontecendo, velho. Comecei a entender que as pessoas que estavam comigo, de alguma maneira, eram inimigos, né? Tipo, inimigos dessa jornada, pelo menos. Elas eram meus amigos, mas não estavam querendo deixar eu me desenvolver nessa parte. Enfim. Aí eu aceito o chamado. O que acontece? Eu estava muito mal nessa época. Eu estava com depressão. Eu estava entrando em depressão. Eu falo assim, sorrindo, porque já passou. Mas eu estava entrando em depressão. Cara, a vida não é só jogar bola. A vida tem alguma coisa a mais. Eu quero fazer alguma coisa a mais a vida. Eu tenho um dia que eu estava indo até colocar a fina nas coisas. Eu lembro que estava frio pra caramba. E tinha que passar uma pontezinha pra chegar até a escola, assim. Pra faculdade, tinha que passar uma pontezinha. E na pontezinha passava um rio embaixo, que é o Peoria River. E eu vi os pedaços de gelo lá e uma vozinha na minha cabeça falava, Por que isso não pula? Por que isso não pula? E uma outra vozinha falava, Isso não é você. Isso não é você. Por que isso não pula? Isso não é você. Eu lembro que eu saí correndo e voltei pro meu alojamento. Não fui pra aula aquele dia. Voltei pro alojamento e chorei, cara. Chorei, 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 chorei. 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 Só chorei. E parece que eu nasci daí. Eu senti que, porra, tem algo mais aqui que só jogar bola, sabe? Tem algo mais na vida. Tem algo a mais. Entendo. Ali foi como se fosse o meu ventre da baleia. Eu entrando numa caverna. Pensa no quarto como sendo um lugar que tu se sente seguro. Pra você ser você mesmo. Porque naquele quarto era onde eu conseguia ler sobre mitologia. Porque eu ficava sozinho. Era ali que eu podia ser eu. É uma caverna. É algo que tem ali. É onde eu me sinto seguro. E eu volto pra lá, choro. No outro dia eu peço pra não treinar mais. Eu tava no último ano. Eu consegui transferir a minha coisa de business pra artes e humanidades. Que é o que eu sou formado. No Astral College. E o treinador manteve a bolsa. Até o final do ano. Cara, eu estudei pra caramba. Em um ano, assim, eu fiz tipo quatro. Sabe? Quase. Três, na verdade. Só sobre matriz. Tava de manhã e de tarde e de noite. Enfim. Ali eu aceitei meio que a chamada. O chamado, né? Tipo, de começar a falar sobre isso. De aceitar a minha vida em si. E eu comecei a me colocar no centro da minha jornada. Foda-se se é coisa de viado. E não é, cara. Não é. Só que pra mentalidade deles é. Entende? Pra mentalidade é coisa de gente que não tem... Gente que não sabe o que tá falando. Sim. Pra mentalidade do mundo normal. Do mundo comum. Aquele primeiro passo da jornada. Não faz sentido nenhum a minha jornada particular. Porque é minha. Não é do mundo. Pra muitas pessoas não faz sentido ter o podcast. Coisa de vagabundo. E não vai trabalhar. Sacou? Pra muitas pessoas não faz sentido, cara. O teu chamado. Só que é o teu chamado. Você tem que ir atrás disso. E aí você começa a... Aí eu comecei a tentar produzir conteúdo na internet. Só perdi a seguidora. E todo mundo que me seguia era por causa do futebol. Aproximação da caverna oculta, entende? Será que eu continuo ou não? Continuo. É isso que eu quero. Continuo. Continuo falando disso. Continuo falando disso. E aí você tem uma aprovação suprema. Alguma coisa ruim acontece. Enfim. Sempre alguma coisa ruim vai acontecer. Mas quando você consegue enfrentar essa coisa negativa que acontece no teu caminho. Você passa a ter uma recompensa. Pô. Algumas pessoas começaram a se identificar com o que eu falava. Algumas pessoas começam a se identificar com a tua trajetória. E você começa a vir. Começa a sentir que você tá falando pra alguém. Certo? Sim. E aí, enfim, você vai... Você começa a voltar pra aquele mundo real. Pro mundo normal com uma mensagem. Qual que é a mensagem que eu tô transmitindo aqui? Essa aqui é a minha volta pro mundo real, cara. Eu jamais pensei que eu tava no podcast, entendeu? Falando sobre o assunto que você gosta. Falando sobre o assunto que eu gosto. Eu tô aqui falando, sei lá, eu aposentado de futebol. Falando, sei lá, a história do vampeta, tá ligado? Aham. Enfim. Mas eu começo a fazer o caminho de volta pra falar pras pessoas sobre algo que eu acreditei. Que eu acreditei. Eu jamais ia estar aqui se eu não tivesse... Se eu não tivesse acreditado, tá ligado? Se eu não tivesse entrado na minha caverna. Da mesma forma que eu jamais teria esse podcast se eu não tivesse acreditado. Pois é, é muito louco esses chamados, né? E isso é um caminho de volta. Você tá voltando pro mundo real. Mas é. A gente tá ali naquele caminho de volta, tá vendo? Em cima da recompensa. Pô, o podcast deu certo. Minha vida deu certo. Tamo aqui nessa recompensa. A gente tá no caminho de volta. Mas fala o que você ia falar pro chamado. O chamado é o que a galera costuma falar? Que é propósito? Ou não tem nada a ver? Cara, o que me parece é um pouco diferente. Existe uma coisa chamada vocação. Existe uma coisa chamada propósito. O propósito é criado. Você cria teu propósito. É uma coisa que você cria. A vocação não. A vocação tá ali. A vocação é uma derivativa de uma palavra grega. Vocare. É, latino, na verdade. Vocare. É como se algo te chamasse. Uma voz interior. Vocação. É como se algo de cima te chamasse. E que isso reverbera no teu interior. E você precisa fazer aquilo. Você se fodendo ou não. Você dando certo ou não. Você vai enfrentar o teu sol mesmo que as tuas asas queimem. Ícaro, entendeu? Porque é isso que te chama, cara. E pra ti vale a pena a queda. Vale a pena você se ferrar. Porque é isso que te move. Cara, pensa no Elon Musk, por exemplo. Quando ele foi tentar lançar a primeira Falcon dele lá. Se desse errado, ele ia falir. Ele fez. Total. Fez. Tá tudo bem cair, cara. Desde que tu caia na tua vida. Não que tu viva preso no labirinto ali. Duma existência sem sentido. Tentando dar sentido pro teu labirinto. Cara, não é. Tá fora. Precisa fortalecer tuas asas e voar. É isso que precisa fazer. Buscar o que é a verdade pra ti. Esse é o chamado. Essa é a vocação. Essa é a voz. É foda. Na Kabbalah Judaica. Mais ou menos. O que representa o sol. A representação simbólica do sol, do fogo. E tem uma outra representação também do fogo em si. Que o fogo representa a vontade. É uma esfera chamada Tiferet. Tiferet é a representação simbólica do anjo da guarda. É como se o teu anjo da guarda quisesse te guiar por um caminho através do seu sentimento. Aham. Que você possa ver a luz. Duma existência que vale a pena. É uma pira, cara. É uma pira que ia precisar de alguns. Cara, mas... Porque tem uma coisa, né? Independente se você tá em direção ao sol. Ou se você tá ali meio que batendo a cabeça num labirinto. Você vai sofrer nos dois, né? Vai. Então é melhor sofrer num caminho que vale a pena, né? Vai. É isso. É melhor sofrer contando a tua história, cara. É melhor sofrer contando a tua história. É melhor você se ferrar com o teu lápis na mão. Sabe? Verdade. Não com o lápis de outro.